Transcrição e Legendas Pedro Negri Nicolado, és falso profeta, Jesus está voltando Ok, esse é o teu desafio? É o meu desafio Você vai dizer que eu sou falso profeta? Sim Vieste-me libertar? Não Oh, como é então? Vem te desmascarar Camandurá-se abasai Imitanto Camandurá-se Jesus é o falso profeta Camandurá-se abasai Ok, você veio me desmascarar que eu sou falso profeta Sim Vieste-me libertar Vieste-me libertar Vieste-me libertar Você consegue ver que eu sou falso profeta Então vieste-me libertar Não conseguiste-me libertar Não conseguiste-me libertar um falso profeta Talvez você que veio para ser liberto aqui Nome de Jesus Fogo Fogo no nome de Jesus Não tenha medo da morte Me mata aqui agora Se você é todo e calado Me mata, derramenta a cabeça Oh O verdadeiro profeta disparata Meu Deus Ok, tem família aqui Pode ver, faz favor Eu estou a pregar Todos os demores Alcanço de Miguel Queima agora Eu vou para Alcanço de Miguel Vieste-me Ele cairá ao meu lado Vieste-me Cairá na direita Mas eu não serei atingido O senhor é o que dele? Não temas Eu sou o tio na parte do pai Eu sou o tio na parte da mãe dele É que vim com ele da província Cheguei aqui às madrugadas A partir do sol Espera, já vais falar Faz barulho Deixa os teus pais falarem Ok Pode falar novamente Por favor, não ouvimos Sim Eu sou o tio dele direito Na parte materna Sou o irmão mais velho da mãe dela Ok Agora o que surgiu no miúdo Às segundas-feiras de madrugada Quando eram, parece, três e tal ou quatro horas Porque ele não vive comigo na mesma casa Ele vive na minha casa Mas eu tenho uma outra casa Que eu estou a viver Ele está na minha casa Outra casa onde eu vivia Com a mãe dela A mãe dela que está com essa situação Quase há 29 anos A doença vai, volta Vai, volta Vai, volta Ele tem problema da cabeça? A mãe, sim A mãe dela? Sim, exatamente É maluca? Fica maluca? Fica boa? Exatamente Fica maluca? Fica boa? Exatamente Ok Quando ele é tratado A mãe fica um ano A doença desaparece Ok Depois de um ano A doença Volta novamente Novamente Pronto Ele é dedicado Ele é da igreja Assembleia Pentecostal Sede Maravilha Não estava a testemunhar Que ele vai muito na igreja Obreiro Isso é o que eu sei dizer Ok Agora Segunda-feira Às quatro da madrugada Viram só lá em casa O miúdo Mudou demente Até agora Ficou demente? Sim O que está fazendo Quer dizer A consciência já mexeu Ele não está bem Ok E ele mora com quem? Mora com a mãe Mora com a mãe dela Sim A senhora é que dele? Sua tia A tia dele Domingo falei com ela Profeta Domingo ele me pediu Tia Estou sentindo a cabeça Está pesada Ora para mim Estávamos a falar Já no telefone Então eu disse Não Vou orar para ti Joelha Eu também vou joelhar Vamos pedir a Deus Vamos Porque não Tia ora para mim Porque eu tenho entrevista amanhã Sim Para fazer no banco O Kev Para começar a trabalhar Eu disse Giovanni É a coisa que veio Que veio na minha boca Eu disse Giovanni Você avisou alguém Que você vai trabalhar? Sim Disse Não Não avisei Ninguém Eu disse Não avisa Fica só em segredo Entre nós Ele disse Não Mas tia Ora para mim Porque eu estou me sentindo Mas não estou conseguindo Preparar roupa Amanhã Para ir Para ir fazer a entrevista Eu disse Tá bom Vou orando Combinamos a hora Oramos às 18 horas E eu lhe disse Prepare o telefone Lá para as 3 Às meia noite Vou te acordar Mas vamos orar Às 3 da manhã Também vamos orar Até às 6 horas Vamos orar Para você preparar O dia da manhã Como era Já segunda-feira Mas às 3 da manhã Quando comecei a ligar Às 0 horas O telefone já não estava ligado Afinal já partiu o telefone Aí às 3 da manhã Ele partiu o telefone dela Sim Isso já começou Porque ela disse Você que iniciou Porque eu orei para ele Sim A primeira palavra Que eu me disse Você mexeu com tudo Mexeu com tudo Sim Mexeu Eu não sei O que eu mexi também Não sabe o que eu mexi É bom que você esteja a ver isso É bom que você esteja a ver isso É bom que você esteja a ver isso Na verdade Ele precisa de libertação Ele veio aqui para ser liberto Ele veio aqui para ser liberto Ele veio aqui para ser liberto Desde que ele chegou aqui Ele está me pedindo em casa Para vir na igreja Eu quero conhecer o profeta Dona Nicolaj Não sei também Onde que ele te viu Ele disse que eu quero conhecer Ele disse que eu quero conhecer o profeta Me leva naquela igreja Onde eu quero ir Não quero ir no Pentecostal Mas quero ir no Verbo vivo Ele disse Falou bem ou falou mal antes? Não, falamos bem, falamos que ele quer te conhecer, ele é mulato assim, porque não sei o que. Mas agora quando chegamos, ele disse, aqui, mas não dá mais para ficar, porque quer ir embora. Olha que confusão mesmo o que ele está fazendo já. Ah, ele veio com boa intenção, queria conhecer o profeta. Isso é sinal do que Deus quer fazer na tua vida. Ele vai ser liberto, porque esse problema é de geração em geração. A mãe dele também tem um problema de loucura. E ele veio aqui, assim que veio aqui, aquilo intensificou, quer dizer, foi revelado o que estava escondido. Então ele já começou a ficar em casa, né? Começou a se manifestar já em casa, ainda ia te chamar de bruxa também, né? Eu até sou a melhor bruxa para ele. Ele falou que você é a melhor bruxa. Eu estou me escondendo, desde que eu cheguei aqui. Então me trouxeste aqui, você é a melhor bruxa da tua casa, são bruxas, porque meus filhos loucos... Você chamou de bruxa? Sim, sou bruxa com meus filhos. Porque ele, como saiu na província, vieram hoje de manhã. Então, logo que chegamos, meu filho disse, mãe, vamos orar. Mas o problema do Giovanni também foi muito mal. Eu disse, tá bom, ou vamos entrar em jujum. Meu filho é que estava me falando assim, mano, vamos entrar em jujum. Eu disse, tá bom, mas eu com tudo. Ele, como estava em jujum, vamos à igreja, vamos à igreja. Ele não tinha mais como ligar. Ele trouxe, né? Víamos e ele trouxe aqui. Começou por acusar a família dele. A chamar a tia dele. Primeiro pediu oração na tia. Me ora, estou com dor de cabeça, tia. Quando a tia lhe orou, foi assim que ele começou a te acusar também. Começou a me acusar, eu sou bruxa. Você é bruxa? Eu com meus filhos, sim. Você é com teus filhos? Sim. Mesmo o tio dele também é bruxa. É, o tio aqui. Sim, eu comecei a me acusar aqui. Eu cheguei na igreja, eu sou bruxo. Também aqui o pai dele é bruxo. Também é bruxo. Aqui tudo piorou. Tudo é bruxo. Tudo aqui piorou. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O irmão já foi embora, profeta. O irmão foi embora. O irmão foi embora. Não estamos aqui. É o pai dele já. Foi embora onde? Foi embora em casa. Estava aqui? Estava aqui também. Ah, ele veio aqui? Sim. Pode lhe levantar. Pode lhe levantar. Vamos orar por ele. Pode lhe levantar. Ok. Lhe levanta. É isso. Mostra só o rosto dele. Estenda as tuas mãos aqui. Por gentileza. Por gentileza. Ok. Estenda as tuas mãos. Estenda as tuas mãos. Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Estenda as tuas mãos. Estenda as tuas mãos. Estenda as tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Queima! Arcausa Miguel! Arcausa Miguel! Eu que te desafio, Dona Nicalaba! Me lhe queirá meu nada! Sem vergonha! Para de enganar o povo! Para de enganar o povo! Se eu creio em ti... Se eu creio em ti... Eu sou o natural... Eu me entrego por ele! Eu amo Jesus! Se eu creio em ti... Eu me amo! Se eu creio em ti... Eu sou o natural... Eu sou o natural... Se eu creio em ti... Se eu creio em ti... Se eu creio em ti... Eu sou o natural... Eu sou o natural... A CIDADE NO BRASIL 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 E micronutriuz Então, temos de ter muito cuidado Quando abrimos a nossa boca Para falar contra as obras do Espírito Já houve pessoas A apanharam cáncer Já houve- as pessoas que morreram Por elas onde morreram Conquistar é melhor do que derrotar